Se você é psicólogo ou está prestes a atuar na clínica, mas ainda não atende ou não conhece o lixo de ouro da psicologia clínica, o TARE, transtorno alimentar restritivo e habitativo, então essa é a sua grande chance. Eu quero te convidar para a semana de webinários, preciso de destaque em TCC no TARE, que acontecerá nos dias 12, 13 e 14 de outubro, no qual vou ensinar a identificar e tratar o TARE. De forma que você se sinta 100% seguro e obtenha resultados efetivos, alavancando a sua carreira de uma vez por todas e dando um diferencial para você se tornar referência na sua região, agregando valor à sua hora, ampliando sua área de atuação e obtendo retorno financeiro, sem ter que esperar 10 anos para ganhar nome ou reconhecimento. Tudo isso do zero, mesmo você tendo formação ou não em TCC, ou sem ter atuado na prática ainda. Para aproveitar esse boom da psicologia em 2021. Se você gosta de crianças e adolescentes, você está convocado para descobrir essa grande oportunidade única que se encontra na psicologia, atuando na sua profissão com realização e reconhecimento profissional, tendo, enfim, seu tão sonhado diferencial e saindo do meio da quantidade enorme de psicólogos. Clica no botão que está nessa tela e se inscreve! E aí E aí E aí E aí E aí